Bom, minha jornada de vida tem basicamente três rotas principais, a rota pessoal, a rota profissional de negócios e a rota social comunitária. E ao longo da minha vida, algumas decisões moldaram quem eu sou e me ajudaram a chegar até aqui. Eu acho que essas três rotas se transformaram numa jornada única hoje, uma jornada com um propósito muito forte, um propósito de ajudar as pessoas, de contribuir com indivíduos, com times e com empresas, para que elas obtenham melhores resultados, mais performance, enfim, para que a gente crie um mundo um pouco melhor. Eu acho também que eu só cheguei até aqui porque eu utilizei algumas características, algumas forças e algumas virtudes. Bom, eu fiz um mestrado em psicologia positiva aplicada e lá eu aprendi sobre a teoria das forças e virtudes. E eu descobri a minha assinatura de forças de caráter. O que é a assinatura de forças de caráter? É como você assina a sua vida, o que você faz, que marca que você deixa. Essas forças são muito importantes. A primeira delas na minha assinatura é a força de perseverança. Perseverança é uma força da virtude, de coragem. E eu só cheguei até aqui e consegui tudo o que eu consegui até hoje porque eu sempre fui muito perseverante, fui até o fim para conseguir o que eu queria. Além dessa força, eu tenho algumas forças que estão embaixo da virtude e sabedoria. Perspectiva, mente aberta, criatividade e gosto pelo aprendizado. Isso tudo também me ajudou muito, não só para desenvolver a sociedade brasileira de coaching como ela é hoje, mas também para criar coisas para a minha própria vida, para o meu modelo de gestão, para a forma com que eu conduzo o meu dia a dia. Me perguntaram uma vez se planejamento é algo importante ou se eu tinha planejado chegar onde eu cheguei. Eu posso dizer que eu sou uma planejadora profissional. Eu sempre planejei desde criança o que eu queria e eu sempre consegui o que eu queria. Mas com o coaching, esse planejamento se tornou muito mais técnico. Eu aprendi a desenhar rotas, eu aprendi a desenhar o cenário final que eu queria atingir, quais eram os meus objetivos. Tenho muito orgulho em estar na frente de uma empresa como a Sociedade Brasileira de Coaching, que já formou mais de 25 mil coaches e que vem formando 5 mil coaches a cada ano. Também eu tenho muito orgulho de impactar a vida de muitas pessoas e de centenas de empresas. Estamos vivendo numa era onde as mulheres estão cada vez mais galgando posições na escalada corporativa, e não só no mundo empresarial, mas também na sociedade e nas grandes instituições. Mas os números nos mostram que a gente ainda está longe de estar em pé de igualdade com os homens. No Brasil, apenas 18% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem 30% dos empresários ou das empresárias no Brasil do sexo feminino. Mesmo assim, são poucos. Se a gente pegar a lista da Fortune 500, a gente tem só 24 CEOs na lista das 500. Menos de 5% são mulheres que chegaram lá. Seja no processo de coaching com uma auto-executiva, com uma auto-empresária, seja no treinamento de formação de coaches, eu sinto que muito mais mais do que o conteúdo que eu passo para as mulheres é a inspiração de elas poderem ver que uma mulher está ensinando, está trazendo exemplos do mundo corporativo, ocupando uma posição de destaque nessa escalada corporativa. Eu me sinto extremamente orgulhosa de estar nessa posição. Mas eu sei que eu cheguei aqui não sozinha. De maneira nenhuma. Hoje eu divido a gestão da empresa com o meu sócio, o Vilela. E eu tenho um time extremamente competente, composto de homens e mulheres. O que eu acredito é que, independente do sexo, independente da idade, independente da cultura, se você utilizar todas as suas forças e os seus talentos, você consegue chegar onde você quer. Que mulheres me inspiraram e marcaram a minha vida? Eu diria que a minha avó materna, a minha avó paterna e a minha mãe. A minha avó materna, japonesa, veio para o Brasil aos 13 anos de idade. Começou trabalhando na roça. Se casou, teve sete filhas e educou as sete filhas sozinha. E empreendeu um negócio, ela costurava roupas. E hoje ela tem 96 anos e ela é um exemplo de força, mas uma força doce e uma sabedoria, não expressa em palavras, mas uma sabedoria sutil. E eu sempre me inspiro com o otimismo que ela tem, com alegria e com a coragem de continuar vivendo e sonhando com todos os dias. A minha avó paterna, minha avó portuguesa, também uma imigrante que veio para o Brasil jovem, se casou, empreendeu um pensionato familiar e depois fiz uma loja de roupas. Sempre me inspirou pela altivez intelectual, pela inteligência e pela coragem e força. Eu sempre penso que as minhas duas avós me deram de presente no seu DNA essas características. E a minha mãe, ela é a soma de algo que eu busco, que é o equilíbrio perfeito entre o amor e a sabedoria, entre usar a cabeça e o coração, o pensamento e a emoção. Eu dedico esse Dia Internacional da Mulher para essas três mulheres especiais, mas também para todas as mulheres que se inspiram, que usam suas forças e talentos e que transformam a vida de outras pessoas em uma vida muito melhor. Parabéns para você, mulher! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL